Música Olá meus amigos, no Hora a partir de agora mais uma edição do Pantão Policial, o seu programa de notícias diário aqui pela tela do Correio do Povo, como é que você está, tudo legal nesta sexta-feira, finalzinho de semana chegando, eu espero que esteja tudo certo com você e com sua família. Vamos às notícias de hoje, as principais ocorrências das últimas horas, duas pessoas foram detidas por estarem dirigindo embriagadas, na verdade uma estava dirigindo e a outra estava dormindo, a polícia recebeu denúncias de que o cara estava parado com uma S10, na rua Procópio Gomes de Oliveira, dormindo dentro do carro, chegaram lá, bateram, 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 o cara não queria acordar, tiveram inclusive trabalho para acordar o cidadão, é mole ou não? que daí acordou e estava embriagado. Mas não foi só ele não, no bairro Vila Nova, o cidadão foi na contramão, fazendo zigue-zague, tentou apagar a luz, a polícia não vê, mas a polícia viu, foi atrás, pega, não pega, pega, não pega, caiu nas garras da patrulha esse elemento que tentou fugir da polícia, embriagado no bairro Vila Nova, em Jaraguá. Um carro que havia sido furtado também foi recuperado pela PM aqui da nossa cidade, ele estava estacionado desde amanhã de hoje, no pátio do Centro Comercial Marcato, o carro estava lá, a polícia foi lá e recuperou o veículo, uma desocupada de 16 anos de idade e tentou passar trotes na polícia, ou melhor, passou na tarde de ontem, fez diversas ligações para a polícia militar, que ia até o local e não constatava nada, mas aí perceberam onde é que a mulher morava, ou essa adolescente, essa jovem, e pegou, pegou a menina que não tem muito o que fazer não, foi para as garras da patrulha, foi detida, apreendida, encaminhada para a delegacia, não tem o que fazer, porque não vai procurar um cursinho de moda, vai virar gente, passar trote na polícia, retirar viatura de atendimento, já tem poucas na rua, as que tem ainda vai empenhar para um trote, isso aí tem que fazer limpar os banheiros do batalhão, para ver se aprende, parabéns para a mãe dela, que pegou o celular da mãe dela e deu para a polícia, porque ela ainda quis cantar de galo, ou de galinha, porque é uma moça e não um homem, galo teria que ser um homem, quis cantar ali no terreiro dela, que ninguém vai entrar e não sei o que, a balela, acabou sendo apreendida, a família tenho certeza que está contra essa situação, e deve ter dado uma dura na menina, uma mulher acabou sendo agredida pelo seu companheiro, lá em Guaramirinha, em 68, a polícia esteve lá durante a noite e prendeu o elemento, e também o cidadão na rua Joaquim Francisco de Paula foi preso, ou, foi preso não, foi abordado com cigarro de maconha, se não termos circunstanciado. Para encerrar, acidente na manhã de hoje, no bairro de Araguaia Esquerda, as imagens na tela, um Fox que colidiu contra um Renault Clio, o motorista do Clio de 37 anos não se feriu, e o motorista do Fox de 38 foi levado para o hospital, para os bombeiros voluntários com ferimentos na cabeça, mas nada de mais grave, em estado estável. Estas notícias de hoje, um resumo rápido do que foi a informação, durante toda a manhã de sexta, tarde de sexta e noite de quinta-feira, ok? Estamos aqui em oferecimento na Cedro Móveis, com duas lojas em Jaraguá, os melhores móveis e preços você encontra na Cedro Móveis, Cedro Móveis, passa lá e confira o que eu estou falando, você pode concorrer a uma viagem para Cancún, e também Macó, pensou pisos, pensou Macó, a loja dos pisos para Jaraguá do Sul e região, em Jaraguá e em Guaramirim tem Macó. A todos um bom final de semana, eu lhes espero na segunda, se Deus quiser, eu espero que ele queira. Até lá pessoal, tchau, tchau.